Lagoa TV é presente no terceiro rodeio Crioulo de Tapes, com oferecimento de Agropecuária Taurus, Funerária Padre Reus, Sotrima Agrícola, Sicredi, Fab Confecções, Fab Tchepilchas, Ponto da Carne. Bom dia a todos, falamos direto do Parque Municipal José Cláudio Machado, dando início a cobertura especial da nossa Lagoa TV ao terceiro e último dia do rodeio Crioulo de Tapes. O clima deste domingo está colaborando e a expectativa é de que o número de visitantes aumente aqui no parque por conta do fim da chuva. Nesse momento a temperatura é de 16 graus, faz frio e chegou a hora de tirar aquele casaco do guarda-roupas, um aviso para o pessoal não sair desprevenido de casa. Hoje também dia das mães, gostaria em nome da Lagoa TV, mandar um abraço a todas as mamães que estão acompanhando nossa programação, especialmente para a Suzana que foi a responsável maior por eu estar aqui falando com vocês. Um beijo mãe, parabéns pelo teu dia. Bom, os portões do Parque José Cláudio Machado já estão abertos e hoje tem uma intensa programação e para detalhar os trabalhos, hoje eu tenho aqui ao meu lado o Edmilson de Freitas, um dos narradores oficiais do evento. Ele vai detalhar para a gente a programação das provas campeiras agora pela manhã e ao longo do dia. Bom dia Edmilson, o que foi preparado hoje aí para o pessoal que vier no rodeio de Tapes? Bom dia Tiago, bom dia ouvintes da TV Lagoa. A gente tem a programação hoje começa a partir das oito e meia com a prova de laço feminino, laço prenda, na sequência uma classificatória ainda da dupla do rodeio, laço equipe e as finais. Hoje é o dia que saem os campeões do rodeio na terceira edição do rodeio de Tapes. Lembrando que o rodeio trouxe uma premiação gigantesca para todos os competidores, são 20 mil reais em prêmios ao longo de todas as provas e competições. Ontem a gineteada já tivemos, ontem à noite uma gineteada, o pessoal acompanhou aí pela Lagoa TV. Tivemos um sucesso de audiência, ontem chegamos a 120 espectadores conectados acompanhando toda a nossa programação ao vivo e mais de 8 mil visualizações só na prova ontem da tarde. Então o pessoal vai ficar ligadinho que logo mais tem todas essas provas que o Edmilson comentou conosco e também eu quero destacar que logo mais a gente volta com a programação artística deste domingo especial do Dia das Mães. Tem muita coisa boa por aí. Fique com a gente, Lagoa TV presente no terceiro rodeio Crioulo de Tapes. Real Máquinas Estil, Supermercado Dietrich, SK Eletro, Lubrimac, Duda Bebidas, Crina Acessórios, Bem-Estar Alimentos, Loja Tudo de Bom, Perfumaria e Acessórios, Graf Madeiras, Mano Tour, Estrela Nutrição Animal, Panter Autopeças, Agropecuária e Ferragem Santa Rita, Cabanha Meia Volta e Mercado Santa Rita. Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. E aí E aí E aí